Eu vim fazer esse vídeo aqui hoje porque eu tô vendo que tem algumas pessoas em dúvida sobre o Gold Car TV na internet, se ele realmente funciona, se tem uma única mensalidade mesmo, se você não vai precisar se preocupar depois em ficar pagando, se tem mais de 3 mil filmes entre canais abertos, fechados e gringos, que tem um pessoal que gosta de estudar o idioma e tudo mais, 40 mil filmes de série, será que isso tudo realmente funciona dentro do aplicativo na prática? Eu tô utilizando por 35 dias e eu vou falar pra você um pouquinho da minha experiência, o que eu tô achando do Gold Car TV, beleza? Aí depois você veja se vale ou não vale a pena pra você, conforme as suas expectativas. Bom, o Gold Car TV, tá? Antes que eu comece a já falar sobre ele, o que eu tô achando, eu já quero te passar um alerta porque tem algumas pessoas que estão perdendo dinheiro já ao tentar comprar o Gold Car TV. O que que tá acontecendo? Tem muita reclamação mesmo. Os golpistas sabem que é algo que todo mundo tá buscando, todo mundo tá na internet querendo comprar o Gold Car TV por ter uma boa fama, então o que que eles mandam e fazem? Eles clonam o site oficial, fazem igualzinho mesmo e na hora que a pessoa vai fazer a compra, seja no Pix, no Crédito, no Débito, perde o dinheiro dela, tá? Então já vou te ajudar deixando o link de onde eu comprei o meu Gold Car TV do site oficial, aonde você vai receber esse código através do seu e-mail, tá? Então o link tá aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário, eu espero que isso já te ajude bastante, tá? Então o Gold Car TV, ele é 100% online, tá? Ele é 100% virtual, não é nada que vai chegar na sua casa, um cartãozinho, nada disso, tá? Assim que você faz a sua compra, chega diretamente no seu e-mail ali, um código onde você vai acessar dentro do aplicativo, beleza? E assim que você fizer isso, você já vai ter ali o painel ali, a interface do aplicativo que eu já achei um ponto positivo, que é muito simples, tá? É tudo separadinho ali em tópicos, não tem aquela enrolação que muitas vezes eu vi em outros aplicativos, tá? E ele tem mesmo mais de 3 mil canais entre abertos, fechados e gringos, pra quem gosta, eu não assisto, mas tem pessoas que gostam e também tem mais de 40 mil filmes e séries ali dos mais antigos até os mais atuais, tá? É obviamente que não dá pra você assistir tudo, né? Acho que nem a vida inteira você consegue assistir tudo de filmes, mas o mais importante é que tem realmente, cumpre o que promete, tá? Eu não sou muito de assistir filme, mas a minha família, eu, minha esposa e meu filho aqui, então tem um pessoal que gosta, tem um pessoal que não gosta, então aí vai de acordo com a necessidade de cada um, tá? Eu comprei mais porque eu gosto muito de assistir jogos ao vivo, futebol principalmente, basquete, e eu tava tendo dificuldade e problema com outros aplicativos que travava e eu achava que era minha internet, mas não era minha internet, tá? Podia dar um vento ali, um chubisco que travava, aí eu ia reclamar com a pessoa que eu tava pagando 40 reais por mês e ele falava que tinha que limpar o cachê, que tinha que desligar a tomada, reiniciar, e nisso aí eu perdi 10, 15, 20 minutos e quando voltava, tá? E eu decidi fazer o teste do Gold Card TV, já tinha visto vários anúncios sobre ele e realmente ele não tem mensalidade, que foi uma das coisas que mais me chamou atenção, né? Você vai pagando 25, 30 reais por mês ali, você acha pouquinho, mas na hora que você somar no ano, você já vai gastar um dinheirão. O problema é que esses aplicativos normalmente não atendem o que a gente precisa, tá? Então realmente não tem mensalidade, 35 dias é cedo ainda pra falar isso, mas eu ainda não vi ponto negativo, não vi ponto contra no Gold Card TV tem imagens de altíssima qualidade, lógico que vai depender da sua TV, do seu aparelho, né? Mas ele não me deixou na mão nenhuma vez, não travou nenhuma vez e é por isso que eu vim fazer esse vídeo aqui se você tá com esse tipo de dúvida, né? Como que você recebe, como que é o funcionamento dele se tem mesmo o que ele promete ali, realmente tem tudo isso e é por isso que eu quero indicar e principalmente, tá? Pra você não cair num golpe aí, que eu tô vendo que tem bastante pessoas mesmo lembrando que o link tá aqui na descrição do vídeo fixado no primeiro comentário e eu espero que eu te ajudasse E aí Obrigado.